Olá no vídeo de hoje eu quero dar continuidade falando a respeito de papéis e se você não acompanhou os vídeos anteriores os postos anteriores que eu tenho feito em relação a respeito dos papéis digitais os papéis de scrapbooking digital eu vou deixar linkado para vocês os vídeos aqui do canal e os postos lá do blog tem compartilhado também no insta e no face a respeito dos papéis então se você não viu corre lá assiste para você ficar sabendo de tudo que eu tenho postado a respeito dos papéis digitais dos papéis de scrapbooking digital digitais e como é esse processo de criação e como é feito a criação desses papéis tá não tenho compartilhado a respeito dos elementos ainda que vão ser posts e vídeos que vão vir daqui a alguns dias mas já acompanho a respeito dos papéis tá jóia esse daqui é um kit digital que eu fiz já tem algum tempo é um kit digital que se chama maré é um kit bem fofinho com os ursinhos bem lindinhos para a gente fazer projetos dia dos namorados projetos de scrap festa mini álbuns é um kit bem completo que tem vários elementos tanto é de ilustrações como imagens reais que foram fotografadas e digitalizadas por mim tá na loja vou deixar linkado para vocês aqui no box de informação quando fiz esse kit eu fiz é o pacote né de papel que acompanha o kit com padronagens de estampas coordenados com kit e fiz também opa que eu saí e fiz também aqui alguns outros tipos de papéis fiz os papéis básicos lixados que eu já falei a respeito desses papéis lá no blog tá bom e fiz posts e vídeos aqui no youtube papéis de padronagens de poar com texturas e padronagens de estampas papéis estampados e hoje em especial quero falar de uma técnica né que é muito empregada muito utilizada muito feita dentro do scrapbook artesanal que são os projetos de mix mídia ou mix média como você queira e chamar então dentro do scrapbook artesanal a gente usa essas técnicas para fazer um mix de estampas o mix de texturas o mix de tintas o mix de carimbeiras a gente pode usar recortes também é uma infinidade enorme para usar dentro desses projetos de mix mídia e como eu gosto muito eu testo muito material testo muitas técnicas eu criei na época que eu fiz esse kit digital um pacote de papéis de mix mídia ou mix média tá eu quero mostrar para vocês aqui no scrap artesanal a gente cria papéis de mix mídia com técnicas né de mix mídia usando tintas usando carimbeiras usando texturas usando estêncios então é uma afinidade enorme para a gente trabalhar dentro dos projetos de mix mídia e nada mais legal mais interessante do que a gente criar esses papéis né digitalmente então você conhecendo algumas técnicas de scrapbook artesanal você pode levar para o digital e algumas técnicas do scrapbooking digital você pode levar para o artesanal então por isso que eu gosto de sempre né ver vários cursos estar estudando procurando procurando né e conhecendo técnicas novas para gente usar nesse mix de produtos tanto no artesanal como no digital então vou mostrar para vocês aqui o primeiro papel que eu fiz usando técnicas do mix mídia do artesanal dentro digital então eu peguei um papel com fundinho azul e apliquei como se fossem os estêncios aqui tudo digitalmente tá não foi feito nada artesanalmente digitalizado ou fotografado foi feito tudo no photoshop tudo digitalmente então tenho aqui um papel de fundo azul que eu usei uns estêncios digitais né no caso os brushes e fiz como se eu tivesse usado pasta usado gesso usado máscaras aqui para compor esse papel usei também algumas técnicas de como se fosse uma carimbeira e como se fosse assim pinguinhos de tinta e se a gente for ver remete muito a técnica do mix mídia do mix mix média tá aqui novamente eu usei estêncio um papel com escrita de fundo estêncio de polar usei também gotas de tinta e como se fossem umas carimbeiras estêncio para dar esse efeito desse papel esse daqui é bem parecido com o primeiro que eu mostrei mas em outra tonalidade em rosa em laranja esse também é igual o que eu mostrei anteriormente mas eu usei uma variação diferente de cores tá como se tivesse e pinceladas gotas de tintas carimbeiras estêncio muito parecido com as técnicas que a gente usa no artesanal então é isso que eu queria mostrar para você hoje tá que a gente pode mesclar e você entendendo sabendo trabalhar dentro do photoshop e das técnicas de criação de kits digitais as técnicas de criação de papel digital com qualidade você consegue reproduzir um papel que assim que você imprimir você consegue ter a sensação que foi feito uma arte de mix mídia é artesanal mesmo tá ele fica bem próximo muito parecido mesmo vou dar um zoom aqui para vocês verem ó bem parecido mesmo e aqui usei como se fosse um estêncio carimbeiras tintas tá aqui é carimbeiras pasta né gesso e aqui também aqui é o pacote de papéis eu vou deixar linkado para vocês aqui na descrição do vídeo link desse pacote de papéis que está disponível na loja dá para a gente fazer uma infinidade e uma variedade enorme de projetos os anos usando esses kits digitais esses papéis digitais algum tempo atrás eu fiz esse essa quick page para deixar disponível para vocês lá na loja e para falar a verdade eu nem lembrava disso eu nem sei se ainda está disponível mas eu usei ó um papel digital de mix mídia com os papéis coordenados com o kit fiz o arranjinho floral e um espaço para colocar foto ficou disponível algum tempo free lá na loja mas eu nem sei se está mais preciso rever esse arquivo se ele ainda existe e se ele ainda estiver disponível na loja vou liberar para vocês aqui tá não tem certeza eu preciso confirmar isso mas olha fica bem diferente muito bonito e bem com técnicas mesmo que a gente usa dentro do scrapbook artesanal a gente pode empregar no digital e ficam projetos lindos muito mais econômicos que a gente pode imprimir em casa porque a gente pode imprimir na gráfica então é isso que eu queria compartilhar com você hoje sobre os papéis digitais de mix mídia espero muito se tem gostado se gostou curte não deixe de inscrever no canal compartilhem com os amigos beijos tchau